Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E agora vamos para esse lance da Lava Jato. Eu queria entender porque é uma coisa muito complicada mesmo. Você tem como dar para a gente o contexto de como acontece isso? Por que tem primeira instância, segunda instância? Para a gente é uma linguagem tão difícil e a pessoa tem que ser condenada só em segunda instância para ser presa? Pode ser em primeira? Como que funciona isso? Mudou alguma coisa? Posso fazer um disclaimer antes? Claro, claro. A sua pergunta já facilita muito a minha vida. Por quê? Pela lei orgânica da magistratura, e eu tenho apreço por isso, acho que o juiz tem que tomar certos cuidados mesmo. Uma delas é, uma das regras da lei é você não pode comentar casos em andamento. Mas eu tenho, ao lado da magistratura, eu tenho uma vida como professor de direito acadêmico, de mestrado, doutorado e tal. Eu posso, obviamente, falar de direito com você e de coisas que acontecem na Lava Jato do ponto de vista jurídico. Claro. Sem dizer assim, olha, nesse caso aqui eu acho que devia ser assim ou essa. Sem me ter opinião. Então nós temos uma questão que é da Lava Jato, mas que é do direito brasileiro. Exato. Poxa. Que um aluno poderia perguntar para você. Claro. Então agora eu estou falando nessa condição, até para deixar claro para todo mundo, na condição de professor de direito, de quem estuda esse assunto. Tá. Por que que no Brasil você não pode ser condenado por um juiz de primeiro grau e essa sentença já ser executada? Ou seja, o sujeito ir preso em razão da condenação. Nem de primeiro, nem de segundo, né? Nem de segundo também? Porque precisa do trânsito em julgado. Já deve ter ouvido falar essa palavra. Já, já. O que que é? Trânsito em julgado da sentença. O trânsito em julgado se dá quando não tem mais o que fazer. Recurso e... Não tem. Já tentou todos os recursos, já pediu todas as esfirras e só veio isso aqui. Não vai dormir hoje. Trânsito em julgado. Esse é o trânsito em julgado. Entendi. É isso, né? Por que que isso é uma puta jabuticaba? Só tem no Brasil. Se eu já falei isso, um amigo meu que mora na China, tinha uma foto de uma jabuticaba. Sério? Mas não é original de lá, né? Não era original, foi só pra sacanhar. Por que que é assim, né? Na nossa Constituição, vigora, como em qualquer Constituição de qualquer país desenvolvido, o princípio da presunção de inocência. Então até que alguém fale que o Vilela é culpado, ele é inocente. Eu sou inocente. Claro que você pode ser preso antes, porque você pode ser um cara perigoso. Você pode estar sendo acusado de ter matado o cara que comprou uma mini esfirra, mas continuar ameaçando outras pessoas e tal. O irmão dele, por exemplo. O irmão dele, né? O coitado do Lucas. No Max. Nada a ver com o negócio. Pode acontecer. Você vai ficar preso cautelarmente. É uma prisão provisória, preventiva, no sentido de prevenir a sociedade das maldades do Vilela. Entendi. E tudo bem, acho que todo mundo entende isso. Ou o cara pode viajar, sair do país. É, fugir, né? Então ele impede a aplicação da lei penal. Tem nome feio pra tudo isso, mas é isso aí que você falou. Isso não tem discussão, é assim em qualquer lugar do mundo, é assim no Brasil também. Tanto que tem muita gente que fica presa preventivamente um tempo. Foi muito discutido no caso do Lava Jato, essas prisões preventivas. Por causa da delação premiada que vem na sequência. Se era uma espécie de tortura pro cara... Pois é, a gente pode falar disso. Bom, vamos falar. Mas explicando as instâncias... Tá. Então a Constituição fala, olha... Só que a redação da nossa Constituição... Você trabalha... É que instância? É isso que eu não entendo. Primeira. 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 Que é juiz, primeira, desembargador, segunda, ministro, STJ, Seria a terceira. Tá. Então eu sou... Falou juiz, é primeira. É primeira. É primeira. Pô, isso já ajuda pra... Onde a coisa acontece, né? É, exatamente. Onde a coisa acontece. É o lugar mesmo. É o lugar, é o lugar. Depois reformam tudo. Depois vem lá em cima e babusam tudo. Faz parte, faz parte. Isso tudo faz parte. É um sistema que funciona assim. A Constituição brasileira, ela fala assim, ó... Quando ela vai falar da presunção de inocência, ela fala... Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Então não fala até o cara ser condenado. Fala até o trânsito em julgado da sentença. Aí... Pô, trânsito em julgado, você fala, cara, quando não cabe mais nenhum recurso, né? Só que isso já mudou de interpretação várias vezes no próprio Supremo. Quem vai dizer o que a Constituição fala no fim do dia é o Supremo. É o Supremo. A palavra final. O guardião da Constituição. Palavra final. É o carimbo final. Indiscutível. Isso é indiscutível. E o Supremo primeiro dizia que trânsito em julgado era... Quando não comeu mais nenhum tipo de recurso. Nem pro Supremo. Tá. Então o cara... Ou o cara perdeu o recurso pro Supremo prazo, não recorreu... O cara pode simplesmente... Não recorrer, né? Perdeu o prazo. Ou recorreu, mas o recurso não colou. Não tem mais nenhum recurso. Trânsito em julgado. Executa a pena de prisão que estava na sentença. Depois o Supremo mudou de ideia. E falou assim, não. Quando fala de trânsito em julgado, a Constituição tá dizendo assim, ó. Trânsito em julgado é quando não cabe mais nenhum recurso ordinário. Quando não cabe mais nenhum recurso nas instâncias da justiça ordinária. O que é isso? Justiça ordinária. Sou eu, primeiro grau. Sou um ordinário? Sou um ordinário. 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 É. Que estranho. Esse nome é estranho, né? Ordinário. Ordinário. É porque o outro é o extraordinário. Ou o especial. Entendi. Então, basicamente ficariam dois graus aqui. Primeiro grau, juiz. Segundo grau, desembargador. Então, nessa esfera, já é considerado culpado. Culpado. Se o cara não conseguiu reverter no tribunal, então ele foi condenado pelo Eric. Ele apelou. Foi pro TRF. O TRF falou, culpado. Fudeu. É. Vai começar a execução. Já pode ser preso? Preso. Mas o cara ainda pode recorrer. A quem? Ao STJ e ao STF. Caramba. Mas ele já poderia ir cumprindo a prisão. Porque esses tribunais, o STJ e o STF, olha o nome dos recursos para esses tribunais. Um chama recurso especial e o outro chama recurso extraordinário. Em tese, a missão constitucional desses caras é de ser o guardião da legislação federal, o guardião da constituição. Isso não está acontecendo nada excepcional que fuja. Que viola diretamente a lei. Entendi. Mas eles não julgariam, eles não reapreciariam os fatos. Entendi. As provas. Aquilo que foi produzido de prova naquelas audiências que foram feitas pelo juiz. Eles nem passam por isso. Não passariam por isso. Tá. Então, como é só para ser de vez em quando, o tal do trânsito em julgado que estaria na sentença, desculpa, o tal do trânsito em julgado que está dito na constituição que é necessário para eu considerar o vilado culpado, seria quando o juiz e o tribunal já consideraram o vilado culpado, ainda que ele possa ir excepcionalmente para o STJ ou para o STF e reverter aquilo. E quando rolou a Lava Jato, o Supremo estava com essa opinião. Então, os juízes de Curitiba, não teve Lava Jato só em Curitiba, né? Teve no Rio, em Brasília. Os juízes que julgavam esses casos condenavam os réus. Analisavam as provas, tal, tal, tal e dava a sentença. Certo, errado, não sei, não olhei as provas. Os advogados recorriam, porque tem que recorrer mesmo, e ia para o tribunal. Chegava no tribunal, o tribunal mantinha a decisão do juiz. Falava, não, o juiz está certo. O tribunal é o desembargador? É o desembargador. Tá. Ele confirmava. No caso da Lava Jato, quem era? Era um desembargador, bom, dos casos do Moro, eram desembargadores da quarta região, aquele do sul, que fica em Porto Alegre. É um conjunto de juízes, não é um juiz só. Ah, tá, entendi. É um julgamento colegiado. Os caras confirmavam, confirmavam alguns, não confirmavam outros. Os que eles confirmavam, então o cara já podia ir para a cadeia. Entendi. Certo? Depois, com a mudança de composição ali do Supremo e tal, o Supremo, porque esse entendimento sempre foi muito polêmico. Porque, veja, eu levei um tempo para te explicar. O que significa que é complicado mesmo. Quando mudou um pouquinho a composição dos juízes lá do Supremo, um aposentou, o outro entrou e tal, como estava assim, era por um voto que eles achavam isso. Eles mudaram o entendimento. Então, hoje no Brasil, a não ser que eu ache que você é perigoso e eu tenha que te prender preventivamente para você não cometer outro crime ou fugir, você não terá a sua pena executada, a pena que eu te condenei em primeiro grau. Não, mas isso agora, né? Isso agora, porque mudou. Mudou quando? Mudou há uns anos. Ah, tá. Uns dois anos, sei lá. Você tem que ser condenado em todas as instâncias. Então, não pode mais caber nenhum tipo de recurso. Nenhum, 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 nenhum. Então, problema, às vezes demora muito para passar por todas essas instâncias. Anos, né? Às vezes décadas. Décadas? Às vezes décadas. No meio do caminho, às vezes ocorre a tal da... Prescrição. Prescrição. Que é o que está acontecendo com o Lula agora, se não me engano, né? Com o Lula foi diferente. Ah, não. Aí tem o lance da idade dele. A idade diminuiu a prescrição pela metade. É mesmo? É. E o Lula teve um outro lance, que foi o seguinte. Eles entenderam que houve um erro no processo. Que fez com que o processo fosse nulo. Então, eles falaram assim, ó, isso aqui tem que recomeçar do zero. Ah, mas aí... Os caras não falaram assim, isso daqui tá... Eu vou tirar todo... Ele não tá inocente. Eu só quero que volte ao estacano inicial. Isso porque fizeram errado. Então, o Lula não pode falar que ele foi inocentado. É, legal isso, né? É, né? Porque não houve julgamento de mérito, né? Porque é isso que ele tá falando. É, mas eu entendo ele falar isso porque... Lembra a história de que ninguém é presumido... Ah, tá. Todo mundo é presumido inocente. Se voltou a estacar zero... Então, eu sou inocente. Até que prove que eu sou culpado. É, entendi. Não tô expressando aqui nenhuma admiração pelo ex-presidente. Você tá sendo... Tô sendo técnico. Técnico, exatamente. Tecnicamente, ele é inocente. Deixa eu entender, então. Vamos lá. O Lula e o povo lá da Lava Jato, que tava sendo julgado da Lava Jato, eles estavam em primeira instância, foram condenados, foi pro desembargador e foram condenados. E o Lula foi preso em que ponto disso? Na segunda instância? Ou já na primeira? Foi preventiva? Foi na segunda instância? E aí, ele ficou preso um bom tempo e ele saiu por quê? Porque o Supremo mudou o entendimento. Precisa do trânsito em julgado agora. Ah, que seria em que fase? Quando eles julgassem? Quando eles julgassem. E julgaram e voltou pra estaca zero? Alularam tudo. E aí agora, um outro Moro da vida, um outro juiz, tipo Moro, que vai pegar esse caso e reanalisar, pode chamar ele de novo pra depor, tudo? Vai ter que começar tudo do zero. É mesmo? Zero. Caramba. Outra denúncia, outro tudo. Se não tiver prescrito. E você não sabe, né? Não sei. Pode ser que esteja? É provável. Pela idade? São vários crimes, né? É. Alguns é provável que sim, outros que não. Entendi. E aí é a regra do jogo. Entendi. Eu não sei, assim, tinha nulidade, não tinha? Puta, cara, não sei. E se soubesse também não falaria aqui, que não posso. Claro, claro. Mas o que... O que é ter nulidade? É, é entender que teve algum erro de procedimento. De repente o juiz que julgou não podia ter julgado. Entendi. Era pra ser outro juiz. Ou tem aquelas coisas também de... Você vê em filme que a prova foi colhida de uma maneira errada, então tem... Tem pra caralho isso. Sabe aquelas coisas de O.J. Simpson? Tem pra caralho. Pra caralho, sim. Muito comum. Mas isso não é o superior que vê isso? É no decorrer? Ou pode ser ele também? Não deveria ser, na minha opinião. É. Mas na prática eles vêm, porque entendem que é garantia do réu. Entendi. É proteção à Constituição, então eu vou olhar. Entendi. E em relação a... Mas foi mais questão de quem pode julgar e quem não pode julgar. É.